Você já se perguntou o que é preciso para fazer parte da Deloitte? Tem alguma graduação específica? Quais são os soft skills mais importantes? Temos espaço para profissionais com diferentes jornadas e habilidades. Inclusive, muitas de nossas pessoas se formaram em cursos completamente diferentes das suas áreas de atuação aqui na Deloitte. É comum nossos talentos falarem que a Deloitte é uma escola. Então, o gosto pelo aprendizado é uma característica fundamental. O mais importante é estar preparado para mudanças rápidas, gostar de inovar, lidar com o novo, ser protagonista da sua carreira, buscar uma cultura colaborativa e querer causar impactos positivos para os negócios, sua equipe e sociedade como um todo. Ainda é interessante que a pessoa esteja conectada com os nossos valores compartilhados que remetem aos nossos cuidados com as pessoas, conduta ética, liderança e promoção de impactos positivos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL